Senhor presidente, senhores vereadores, é só a gente ouvir e prestar bem atenção a fala principalmente da vereadora Denise Pessoa, do PT, que a gente entende a situação, que a gente entende. Ela chegou a afirmar aqui, nesse momento, que o presidente Bolsonaro está fazendo campanha para incendiar a Amazônia. Que barbaridade. Ela falou isso aí. Não, ele está fazendo campanha, porque quando ele faz isso, quando ele faz aquilo, quando ele faz aquilo outro, ele está fazendo campanha para botar fogo no Amazonas. Pelo amor de Deus. Então, eu... Vereadora Denise, a senhora pode ter certeza, quando a senhora estiver falando, eu não vou lhe interromper e lhe atrapalhar, como a senhora está fazendo comigo. Isso é uma falta de respeito. A gente tem que respeitar os pensamentos contrários. Amazonas? Não, Amazonas. Eu falei errado. Ah, senhora me desculpe, eu cometi um pecado aqui, porque já não está gostando do meu voto. Voto contrário, vereadora Denise. Voto contrário, vereadora Denise. Voto contrário, vereadora Denise. Porque o presidente Bolsonaro, o governo federal não está em inércia, não está no estado de acomodação, não, como a senhora fala. Não, está sendo trabalhado, essas questões sempre aconteceram, mas a gente vê claramente que é sim uma campanha de retaliação, de retaliação ao governo, que foi o vencedor agora nas urnas. Uma campanha, inclusive, internacional, com ajuda internacional, de ONGs internacionais, tudo apoiadas por partidos de esquerda. Então, por favor, a gente sabe disso aí. A gente sabe disso aí. Eu vou mostrar um vídeo, senhor presidente, não agora, porque não vai dar tempo, mas eu vou trazer um vídeo, tudo certinho, vocês vão ver. O que está acontecendo? Voto contra.